Fala aí jovem de boas, aqui é o Cache e hoje eu vou fazer um anúncio da promoção maluca que a Microsoft está fazendo com a Game Pass e com a live. Um real cada uma galera, vale muito a pena e você ainda ganha mil Apex Coins de brinde, dá pra garantir aquele passe de batalha daquele jeito. E eu vou dar o anúncio de uma super live que vai acontecer essa semana aí, fiquem atentos no canal do Cache galera. Então se liga, vamos para a notícia da super live que é muito da hora. Eu estava muito ansioso pra falar isso pra vocês, eu estava me segurando, me mordendo, acho que um ou dois inscritos já devem saber que eu falei mais em off, mas é o seguinte, aquela super live que eu tinha prometido alguns meses atrás, montando um PC Gamer em live, vai rolar essa semana galera. Tudo tá tudo indicando, tá quase tudo certo que essa semana vai rolar a super live montando o PC Gamer. Então se você quer assistir isso, vai ter placa de vídeo, vai ter memória pra caramba, vai ter watercooler, vai ter gabinete gamer. Então assim, vai valer muito a pena, se você curte tecnologia, curte computador e gosta do canal do Cache, vai valer muito a pena. Porque depois desse PC Gamer, nossa, vai aumentar muito as possibilidades aqui do canal de fazer live em todas as plataformas. Live no Xbox, live no Playstation, live no celular, live no PC. Vai ter muita possibilidade de fazer live aqui no canal galera, aqui no Youtube. Então assim, live do PC Gamer essa semana, fiquem atentos que eu vou tá avisando um dia antes quando que vai ser a live montando o PC Gamer com vocês peça por peça, com aquela mó calma, explicando tudinho bonitinho pra vocês. Então fiquem atentos galera. E a Microsoft tá fazendo uma super promoção que vale muito a pena. A primeira promoção que eles estão fazendo é a Xbox Live por R$1,00 por um mês. No final de semana, eles alegaram o seguinte, que enquanto durarem os estoques, que é claro que eles tinham uma quantidade básica pra lançar isso, né? Eles iam liberar a Xbox Live de um mês por R$1,00 e iam ganhar mil Apex Coins, pra você garantir aquele teu passe de batalha. Eu não sei se ainda tem disponível os mil Apex Coins, mas eu acho que a promoção ainda tá rolando. De Game Pass de live por R$1,00 durante um mês. Juntamente com isso, uma promoção nessa vale muito a pena. Meu Deus, vale muito a pena galera. Game Pass por 3 meses por R$1,00. Vocês tem noção? A Game Pass, mais de 100 jogos, um monte de jogo bacana pra gente jogar 3 meses por R$1,00. Cara, vale muito a pena. O Monster Hunter World tá chegando essa semana na Game Pass. Eu ia assinar a Game Pass só pra jogar um meizinho ali de Monster Hunter pra ver como é que é. Galera, vou ter 3 meses de Game Pass por R$1,00 somente. Tá valendo muito a pena. Um monte de jogo pra gente curtir, um monte de jogo pra gente jogar aí. Um monte de possibilidades justamente na hora que o nosso PC bolado vai chegar pra gente fazer muita live de Monster Hunter. Muita live de jogos aí da Game Pass pra galera. Então, Game Pass por R$1,00 durante 3 meses. Xbox Live Gold por R$1,00 durante um mês. Você assinando assim mais ou menos na metade agora, praticamente na metade do mês. Você já vai garantir os games grátis Wolf Gold desse mês e do mês que vem. Então, vale muito a pena fazer esses dois pacotes e você vai ganhar e gastar só R$2,00. E se der sorte de quebra, ainda vai ganhar os Apex Coins, galera. Então, é essa super notícia que eu ia dar pra vocês. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, clica no gostei aí, se inscreve no canal. E clica em um dos quadradinhos que aparecerão na tela final. Ligados com o anúncio de quando vai sair a super live de montando PC Gamer, hein galera. Então, tamo junto. Valeu. Obrigado por ter sido. É nóis, mano.